É uma questão de comunicação. Eu trabalho muito com os casais e já ministrei na igreja várias vezes sobre isso. Então, num relacionamento, se você está falando com alguém, com o seu esposo, com a sua esposa, está de braço cruzado, está resistindo. É uma atitude, é uma linguagem corporal defensiva. Então, nós temos que trabalhar isso na nossa comunicação. Eu acho maravilhoso. Eu fiz um estudo sobre isso, igual os japoneses. Por exemplo, você conversa com os japoneses, muitos de nós brasileiros nos sentiríamos frustrados, porque eles demoram para responder. Então, eles demoram cerca de 30 segundos para responder. Porque eles alegam que você falando, eles têm que ouvir, processar o que você falou e te dar uma resposta de acordo com a sua pergunta ou de acordo com o que você falou. Então, em nossa comunicação, às vezes, eu tenho que me usar como exemplo, só para você entender. Agora, a Juliana fala. A minha esposa fala comigo. Eu fico em silêncio. Aí, ela pergunta, você não vai responder? Aí, eu falo, estou processando. Espera que eu vou te responder. Estou aprendendo. Estou aprendendo. Eu estou falando de mim. Você está aprendendo aí. Eu estou aprendendo. Estou processando. Não, eu estou processando, porque eu tenho que te responder, porque depois qualquer coisa pode ser usada contra mim. Eu tenho que processar. Então, ela já entendeu que eu estou trabalhando na minha comunicação. Eu quero dar uma resposta com respeito, com amor. Porque se eu responder de imediato, eu posso ferir, eu posso magoar, posso entristecer, eu posso danificar algo no relacionamento e depois... Aumentar o problema. Aumentar o problema. Na comunicação, eu quero dar esse segredo para você que está assistindo aí, ouvindo. Preste bastante atenção nisso. Se o seu cônjuge chegou e falou assim, não, eu quero conversar, e começa, dispara. Porque tem gente que fala igual uma metralhadora, né? Calma. Ouve, processa tudo aquilo que foi falado e depois dê uma resposta com amor, com respeito e com sabedoria.